Boa pessoal daqui fala Rodrigo ao jogo para mais um vídeo e desta vez nós estamos aqui para Skywars Minecraft pessoal que está mesmo na raça para os gatos Eu sei que não mato ninguém mas isso é que é fixe e bem pessoal também para vocês ficarem felizes Tenho ai um amigo que vocês já não viam há bastante tempo que ele entrou na série de LoL que a JP Viana fala ai João Olá pessoal Pessoal ele não vai estar a jogar conosco mas pronto ele apresenta todos disse um olá né vamos lá jogar espero que isto corra bem Eu não conheço os mapas de cores Rodrigo que tens mais no corte original nem conheces os mapas mano Eu sou muito ligado a isto Se vocês repararem tem uma nova skin esta vai ser a nossa skin do canal Não 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 É que a minha skin do macaco digamos Não dava para pôr nas tumblers Então eu tive trocado skin porque também já estava farto daquele Siga 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 Um dia vou usar outra vez cheats Cheats o baní O que é que nós vamos fazer O que é que nós vamos fazer Vamos rechar Pessoal Vocês já viram que o Que eu lancei o video que foi hoje mas este Foda-se mano O video que eu estou a falar foi lançado No sábado Foi Oorgancio Oorgancio Hoje é dia que ? Sábado Sexta Oica Não A sábado Foi da sábada Você é sábada Eu se bloquei a sábado Amanhã neste caso vai ser um video Que não vou dizer 1 Depois Depois, a segunda, não publica, não sei a soma, depois temos outro video que é o, terça-feira vou publicar este É que retardado mano, quem é que fica ali a fazer uma ponte, que isto, fadeceu Estradates, o pessoal já sabe, o novo teclado se fizer muito barulho, digam nos comentários que eu posso mudar o teclado só porque depois está muito baixo e eu vou colhar este teclado Neste teclado, em principio, é do teclado normal, que não faz muita coisa Para que saia, só uma pc, uma pc é portátil, não é fixe, mas tenho espaço para pôr este teclado e dar um jeito Então eu não vou acampar, vou dar, vou deixar baixo Já sei que eu sou muito bonito Por que é que nós temos aqui? Pessoal, em principio eu vou agora só para 3dc que ele vai demorar bastante, mas não sei se vou voltar a 3dc Tá, é muito legal, se eu voltar no video eu ainda fico sem conta O que é que vamos fazer? Vamos reiniciar Já não me lembro até porque é que é para ti fazer mais coisa só temos, só o todo, não conheço ninguém e aqui xox também O que vamos fazer? Vamos rechar Já ia dizer para pôrmos lá Ok não vamos Retardation Caga Estúpido Isso não joga um peso Pessoal 2 mortes retardadas Normal Eu acho que não vai vir nenhum Skywars do jeito por isso Salta seca Any computador Agora vamos chegar com um carro Mas só assim Este não está atento Mano que nojo Então Já sabem Deixo o IP Do mapa na descrição Para quem quiser jogar já sabem Na encorce original Do que o João está-me a dizer Acho que já não conseguiu Os que tinham pirata E que desinstalamos já não conseguem jogar Não é João? Desinstalar Pelo menos quando desinstalei Não consegui Agora se os outros Sem mim não consegui Também é injusto se os outros Desinstalem e conseguem instalar E eu não consigo É um bocado que é injusto Não é mentira É verdade Pofa que eu não quero escolher nenhum Eu não consegui mandar lá Pessoal Uish Ferro Mano tem fogo Tem tudo isto Estas bombas O que eu não Pessoal vamos fazer camping Camping Vamos jogar com paz É a dúvida Duvida Isto só Estive escrito para fazer isto Duvida Isso ou não É jogar ao cima Ou fazer isto assim Só faço pontos assim Só assim Bem no leandro É assim que sei leandro Vamos ver Esponto auto-segura Isto agora já é a luta Mano tenho todos aqui ao vivo Estão a brincar Quero dizer não vou passar aqui no mic Eu não sou É pichar É comer piores Não tenho Isso mano É jogador É bom É bom É bom É bom Eu já iria É bom Ele vai É bom Eu vou deixar um destino Estiquei 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 Eu vou deixar da espulha É bom O que é isso? Pessoal vocês sabem como evitar chars Vocês estão a ver aqueles chars do CS Não tenho noção, não tenho nada, não tenho nada, tu peito é pobre Veja, já foi, já foi baixo Ai 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 amigo 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 Mano que nojo Mano que nojo Pessoal mais dois escalares passamos daqui Eu sei que isto foi péssimo Só matamos um em cada escala Vamos fazer o que é amigo, vamos fazer Já sei, já sei o que vamos fazer Isto é alta diversão Calma, calma, calma Já sei o que vou fazer Me dou um my friend Como quero saber de grande Um boco Vamos lá Olha aqui Ok, siga, siga, siga Não consigo, siga, siga Não consigo, arco, seu lixo Ok Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Perfeito Italian Ou seja, já vão ver Se der bosta Deu bosta Ei mano isto é O blog W da vó ...que chora ...eita não é sei O lugar está atenta aí pra mim Vá, vás a subir toca, vás a subir toca Vá, vás a subir toca Filha da boca Ok não sei se isto é Altas três vezes E é assim que se não vejo Pessoal posso durar este Skylar Porra não vou durar só um bocadinho Dois cinco minutos Porque eu acho que durou mais nada Zero Pessoal deixei o vosso apoio Com o vosso like e o vosso comentário Ajuda-me bastante já sabem É não sei o que eu vou fazer Isto É até isto isto mal Sabe o que é que nos arrasca? Para jogar mais Fazer times Mas times com amigos não é? Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Não sei o que eu vou fazer Meninos e meninas Senhoras e senhoras Preparem-se Porque isto vai ser o maior camping Do mundo à fase da terra Da história do Minecraft Atenção pessoal isto não é ser novo Isto é uma técnica Estratégia De camping é Que Que Mais Pocais Nova Seis No 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 Ninguém nos pôde comer, bem? Pode tipo fazer uma gruta um pouco Pessoal tutorial como acampar no SkyWars Sei que muito vocês vão gostar disso Siga, siga, siga Tá bom, tá bom Não, tô sim louco Devem dar tipo... O que é ruim? O Camps Jogam como é que seja Isto é Camping Tá fixe, alta casinha Desculpe uns poucos Já não tá calado, ainda bem Ele já está disposto Forma O que é Drank? Shhh... Como assim... Ai... Estou para isto aqui Fazer uma... Como é que se chama? Ai... Não era antes... Esperem, esperem... Esperem lá... Vamos fazer o que vem sempre Eu parti este bloco Mas ok, não temos ideia Está-se bem Vamos ficar aqui acampados em Shift Em Shift Em Shift Vamos ver se ganhamos assim Porra... Como é que é vitória? Está bem... Eu estou a morrer depois Estou a morrer... Ah... Não escondi com a minha Não... Esqueci-me que eu estava a gostar Isto é super complicado Minha arma que é um... Um boss Bem protegida até... Este Jansplate é que é uma boss Só... Não... Sempre assim... Sempre assim... Sempre assim... Eu já entretei... Vou falar um bocadinho com o Alcine... Esmai... Ah... Vou... Vou morder a menina... Estou bem a ver... Estou bem a ver... Não temos comida... Não temos vlogs... Não vamos fazer nada... Já apareceu aqui o meu PC Que... Que Alcine quer deixar Shift para sempre Está pressionado automatico Ok... Faltam dois players... Ou o que é... Acho que tipo... Neste server... Não estou a ver agora... Não... Acho que faltam dois mesmo tipo... Um comigo e dois com o outro... Não... Uma vez que eu... Eu... Eu costumo ganhar as vezes assim... Isto é jogar a porco... Mas... Olha... Funciona... Funciona... Estou bem interativo só... Estão... Estão muitos equipamentos... Estão... 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 Quando nós estivermos a subir a água... Vai ser... Vai ser... Vai ser... Vai ser complicado... Estão... Faltam... Faltam... Ok... Eu queria tirar a... Uma vez que eu ganho mesmo assim... Vocês estão a ver aquelas ilhas... São... É tipo grutas mesmo... Não tem... Mesmo alta grutas... Não dá para fazer mesmo camping... Perfeito... E tipo... Que é lá escondido... Tipo isso... Eu escondi-me lá no meio... Tipo... Foi fácil... Força... Foi fácil... Ganhei... O gajo tipo... Desistiu... Estão a procurar... Manda-se lá para baixo... Ganhei... O problema é que... Nós temos que estar sempre a subir... A descer... E ele vai... Ele vai mostrar o nome... Agora... Eu não sei se está atento... Não... A descer... 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 Pessoal... O que é que eu vou vos dizer... Quando isto acabar... Tenho uma surpresa para vocês... By Night... É uma surpresa... Não é uma surpresa... Não é uma surpresa... Porque... Olha... O atcho deu... E aí... Ganhaste o ac jadiro... O mal é que... Concentro... Pronto... Olha... Concentro... Posso um adreço... A vossa é-se isto... O que é isso... Quemömais... Acho que sou eu... Eu vou... Comprar qualquer coisa... Mas o que estou... Comprar? Bo-les... Não tem bolas... Os meus comelados já não vai necessitar Também não Kids Não quero creepers Ai porra, já ia a comprar isso Não quero Não tenho Não tenho Não tenho uma piece Space Space Você deve dar ainda Ah Rondic Meio tem este 3150 Estou achitos Eu venho a venha Vocês correm bem os caróis Este é mesmo mal Vem 20 minutos Meu Deus E foi tudo miséria Só mais um Só mais um Não há mais nenhum Isto é mal Isto é algo da mal Mas foi isso pessoal Se vocês gostaram deixem o vosso like Nem o que acharam Fiquem bem Até a próxima Espera até aí Tchau 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 Tchau